Na Gerados Bela Graça e Life by Grace Church, vamos meditar no tema A Lei dos Milagres. Vamos crescer na graça e no conhecimento do Deus vivo. Vamos entrar na dimensão dos milagres. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos. Glória a Deus pela sua vida. Estamos muito animados. Aleluia. Vamos agora para a parte 3 do tema Lei dos Milagres. A minha Bíblia está aqui aberta em Romanos, capítulo 15, versículos 18 e 19. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, se não sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém até a circunviziança, até o ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Amados, que condição tinha Paulo de combater com eficácia aquela religião, aquele monte de religiões falsas, apenas com argumentação religiosa, ou seja, mais uma religião humana, intelectual. Paulo sabia que ele precisava da lei do Espírito de vida, da cooperação do Senhor, da confirmação. O que adiantaria Elias orar bonito, se o Senhor não enviasse fogo, aqueles profetas de Baal certamente o matariam. A diferença está na presença, na participação, na confirmação do Espírito. Lei de milagres. Sem os milagres de Deus, tudo se reduz à argumentação humana, estéreo, intelectual. Nós vemos aqui que Paulo não apenas pregava o Evangelho, mas ele tinha a virtude, e por força de sinais, prodígios, maravilhas e milagres, ele convencia os seus oponentes. Veja, meus amados e queridos irmãos, a importância de compreendermos que o Evangelho do Senhor é Espírito vivificante. Nós somos ministros não da letra, mas do Espírito. Letra, quando eu digo, é apenas argumentação, porque a palavra é Espírito e vida, de João 6, 63. E ela dita no Espírito, ela tem então a liberação do Espírito, meus amados irmãos. Como está lá em Gênesis capítulo 1, que o Espírito Santo se moveu quando a palavra foi dita. Aqui nós vemos que Jesus é o nosso modelo. Paulo, Pedro e João seguiram este modelo. E certamente ele não mandou apenas pregar o Evangelho. Ele não apenas falou isto. Quem faz isto não está sendo fiel. Não, amados. Ele não disse apenas vá lá e fale algumas palavras e mande o povo para casa. Ele disse curai enfermos, expulsai demônios. Se vocês colocarem a mão sobre as pessoas, elas ficarão cheias do Espírito Santo e falarão em línguas celestiais. Nós precisamos do Evangelho completo, do Evangelho de milagres, do Evangelho de poder. 1 Coríntios 4, 20 diz que o reino de Deus não é apenas argumentação humana, mas sim o Evangelho de poder. A Bíblia diz... Vemos claramente, em 2 Coríntios 3, 5 e 6, ele diz que Deus nos capacitou, nos ungiu, para sermos ministros do Evangelho do Espírito. Há com certeza, irmãos. Por isso que nós estamos sempre enviando áudios para os irmãos, porque cremos que junto com a nossa voz está fluindo o Espírito de milagres, de cura, de libertação, de santificação. Oh, glória a Deus! Há virtude no que nós fazemos, porque Ele está presente. Ele estaria para sempre com vocês, em todo o tempo. Então, junto conosco, confirmando as nossas obras, ungindo as nossas obras, está o Espírito do Senhor. O que nós estamos vendo aqui é que, além de pregar, Jesus manifestava o reino. Esta é a função do corpo, não apenas falar sobre. Testemunha fiel é quem pode provar o que está falando. O Senhor nos chamou, em 1 Pedro 2, 9, para manifestarmos as grandezas de Deus. Toda a criação geme pela manifestação da verdade. Por que é que Moisés não entrou na terra prometida? Deus disse, olha, porque você não santificou adequadamente o meu nome. Deus falou para ele falar com a rocha, mas ele, ao invés disso, foi lá e irado bateu na rocha e disse, Porventura, eu e Arão tiraremos água para vocês. Então, ele achou pouco falar, né? Que essa é a arma do Espírito, a espada do Espírito, é falar, é dizer. Aleluia! E ele pensou que algum suor na carne iria resolver. Ele disse, por que você não santificou o meu nome? Devidamente, você não entra. E no Pai Nosso diz que nós somos chamados para santificar o nome do Senhor, na terra como no céu. E, como havia dito antes, 1 Pedro 2, 9, que nós somos chamados para manifestar as grandezas de Deus. Então, nós não estamos aqui para apenas comentar sobre, mas para sermos aqueles que manifestam o reino. Quem não manifesta o reino é nuvem sem água. É morno. É aquele que não tem fruto, meus irmãos. A fé sem obras é morta. Aquele que não chega a ter fé para produzir as mesmas obras e maiores. Não tem a fé salvífica. A característica da fé genuína, nós somos salvos pela graça através da fé, é esta. Veja, Jesus disse, as obras que eu faço em meu nome, o nome de meu Pai, testificam ao meu respeito. Amém, amados? Jesus disse em João 14, 12, quem crer em mim fará as mesmas obras. Então, a fé é essa expectativa, essa certeza de que o ministério de milagres é imprescindível. Não é um plus, não é secundário, não é opcional. Não. Muitas igrejas tentam engessar o Espírito Santo em pedir milagres, dizendo que os donos já cessaram, que Deus não faz mais milagres, e ficam só na pregação intelectual humana. Esses são mornos. Não devemos, amados, diminuir o Espírito Santo. Ele veio habitar em nosso coração para confirmar, para aplicar a vitória de Jesus nas nossas vidas e através delas. João 14, 23, 24. Aqui nesse mesmo capítulo de João, capítulo 10, ele diz no versículo 37, Ele diz, olha, se você não crer na minha pregação, então veja os sinais, as confirmações, a mudança que Deus produz na vida dos ouvintes, a transformação que Deus opera em todas as áreas, como a graça penetra, como esse rio, como diz Ezequiel 47, por onde quer que passe, tudo sarará. Eles olham essa virtude, essa unção que lhe espelhasse o julgo, essa lei dos milagres. Ela é imprescindível. Ela está junto com a palavra. Não apenas a palavra, mas o Espírito. Não apenas o Espírito, mas a palavra. O poder e a verdade. A verdade e o poder. Em Atos 1, diz que Jesus não apenas falava, mas Ele fazia. E nós precisamos ser daqueles que não apenas ouvem, mas praticam. Como diz Tiago, 25, que nós seremos bem-aventurados naquilo que praticamos. Lá em Mateus 7, isso é aquele que ouve e pratica, é terra boa, é casa na rocha, meus irmãos. Aqui em João 14, 10, 11, diz, E aí ele diz, Quem crê em mim fará essas mesmas obras e maiores. Meus amados, Jesus foi o nosso modelo. Jesus não apenas ficava falando, mas Ele curava enfermos. Ele diz em Mateus 10, 8, De graça recebei, de graça dai, curai enfermos, ressuscitai mortos, limpa e leprosos. Amém? A unção que está em nós é para consolar, para que o Espírito Santo possa libertar, salvar vidas, prosperar. Este é o evangelho da lei dos milagres. Não recebam outro Jesus, irmãos, não sofra isto. Não recebam um Jesus religioso, misturado com o mundanismo, que diz que não tem pecado, ser morno, carnal, que não, esse Cristo genérico aí, esse Cristo falsificado, não receba. Receba o Jesus dos evangelhos. Olha aqui, em João 5, versículo 36, Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que meu pai me confiou para eu realizar-se, é essas que eu faço testemunho a meu respeito, de que meu pai me enviou. Nós contamos com a lei dos milagres. Olhando para o natural, irmãos, não temos a menor chance. Intelectualmente falando, como Davi poderia derrubar o gigante, humanamente falando com seus músculos. Irmãos, nós contamos com o que Deus é, Deus sabe, Deus tem, Deus pode. A lei dos milagres significa que não faltará regras, recursos, que Deus nos guiará em triunfo sempre. Que assim como ele supriu a Pedro milagrosamente, e milagrosamente Pedro pôde pagar suas contas, existem recursos que fará milagrosamente com que você seja cheio de Espírito Santo, salvo, próspero, ó, saudável, e canal de bênçãos e de milagres.